Não importa onde você esteja, em qualquer uma das 202 cidades aqui das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo, vem junto com o Sandro Pires, o seu amigo de todos os dias, o homem da ripa vermelha, junto com a equipe mais competente da televisão regional. A partir de agora, a gente te deixa bem informado hoje, dia 29 de março. Vamos lá, vamos dando sequência, vamos seguindo com a informação aqui para você. Olha só, vai passar por audiência de custódia o homem que arrancou parte do lábio da ex-esposa, ex-companheira, em general Salgado. Ele arrancou, num momento de fúria, parte do lábio, a mulher está cheia de cicatrizes, marcas que ficarão para o resto da vida dela. A gente mostrou esse caso e agora um homem se apresentou à polícia e acabou sendo preso. A Larissa Cruz vai trazer mais informações a respeito desse caso. Onde ele se apresentou? Larissa, bom dia. Oi Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, só para contextualizar o pessoal, segundo as informações da polícia civil, a justiça acatou o pedido de prisão preventiva desse agressor. E aí a família dele foi localizada. O pai do suspeito se comprometeu a levá-lo até a delegacia, lá de general Salgado, para apresentá-lo à justiça e isso foi feito, por isso esse rapaz foi preso. Como você disse, ele deve passar por audiência de custódia hoje e, ainda segundo as informações da polícia civil, ele deve ser encaminhado para a cadeia de Penápolis. A gente mostrou esse caso aqui no primeiro impacto ontem e falando sobre essa vítima, ela até conversou com a nossa equipe, realmente foi um caso que chocou bastante todo mundo, né? Porque, de fato, em um surto ele arrancou parte do lábio dessa mulher com uma mordida. Ele deve responder aí, Sandro, a mulher tinha uma medida protetiva contra esse rapaz, ele quebrou essa medida protetiva, né? Ele esteve próximo aí dessa mulher mesmo com essa medida protetiva, então realmente a justiça aí deve ser feita, já que essa mulher já tinha, né? Já tinha ido até a polícia para tentar se proteger desse rapaz e isso, infelizmente, não aconteceu, Sandro. Coisa absurda. Toda vez que a gente vê o caso aí, vê a imagem da moça, né? Com a boca cortada, sem parte do lábio, porque houve uma cirurgia para reconstrução ali, ó, vários pontos, né? Dezenas de pontos foram dados, a gente fica revoltado realmente com uma situação como essa. Até porque ela tinha medida protetiva contra o rapaz, para que ele não chegasse perto. E além de chegar, ele a agrediu. Ele deu várias mordidas, tanto que a gente vê várias marcas de mordidas nos braços, olha só. E também acabou arrancando parte do lábio dela. O mínimo, o mínimo que a gente exige, que a sociedade de bem exige é que ele fique preso, né? O mínimo, né? Até porque senão isso daí encoraja outros agressores a fazerem a mesma coisa. Então a justiça, nesse momento, tem que agir de forma severa, de forma realmente rígida, né? Sobre esse caso, né? Porque senão a gente vai esperar o quê? O sujeito só vai ser preso quando matar uma pessoa? Que coisa absurda, né? Portanto, aí se apresentou a polícia. Vamos ver agora qual o entendimento da justiça. Mas o mínimo é a prisão aí, né? Até um possível julgamento. A gente fica aguardando aí todo esse processo. Qualquer novidade você traz para a gente aqui no Primeiro Impacto Interior. Tá bom, Larissa? Muito obrigado pelas suas informações. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como a dengue está sendo tratada em uma escola de São José do Rio Preto. Um professor está usando uma brincadeira que é conhecida do público que assiste o SBT para conscientizar e tirar dúvidas dos estudantes. Brincadeira passa ou repassa? Sabe aquela da torta na cara? Uma brincadeira saudável, sem força, gostosa. A criançada gosta, né? É uma brincadeira que já se tornou aí bastante conhecida do público através do Celso Portioli. E a gente vai falar, olha só. Ele até comprou esse mecanismo aí, que é uma brincadeira. E aí vai tirando dúvidas das crianças conscientizando sobre a dengue, que infelizmente está fazendo muitas vítimas na nossa região. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou falar que mais duas cidades aqui da região noroeste registraram mortes, tá bom? Por conta desta doença. Por isso, esse trabalho é muito importante. Daqui a pouquinho, aqui no primeiro Impacto Interior, vem junto comigo. Olha só esse caso. Em Presidente Prudente, um homem foi multado em 6 mil reais por matar um gato afogado. Ele ainda tentou justificar a infração para a polícia. O Lucas Piccolo vai chegar aqui na nossa janela da notícia. Tem todos os detalhes ao vivo pra gente. Que caso absurdo, né? Ô Lucas, como que o homem justificou esse caso? Matar um animal afogado ao pobrezinho, hein? Bom dia. Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse homem justificou os policiais, dizendo que o animal já estava doente. E ele afogou, então confirmou a morte desse animal, pra tentar livrá-lo do sofrimento. Uma testemunha viu a ação desse homem de 51 anos, acionou a Polícia Militar Ambiental. As equipes foram até o local, atenderam uma denúncia de maus tratos, seguidos de morte a um animal doméstico. No Conjunto Habitacional João Domingos Neto, na cidade de Presidente Prudente. Chegando lá, as equipes conversaram com o suspeito de ter cometido essa infração. Ele foi ouvido, confirmou a informação de que matou afogado sim esse gato, realmente porque o animal já estava doente e ele quis livrá-lo do sofrimento. Diante desses fatos, foi lavrado um auto de infração, uma multa, no valor de 6 mil reais. O caso segue sendo investigado. A polícia tentou localizar o corpo desse gato, mas ele já havia sido enterrado. Além, claro, agora de ter que pagar essa multa de 6 mil reais, esse homem vai responder criminalmente, Sandro. Que coisa absurda, né? Como que as pessoas encontram desculpas, esfarrapadas, porque o gato estava doente, matou afogado. E coisa que ele é veterinário, então, ele é formado. Primeiro, se o gato estava doente, responsabilidade dele. Por que quem não levou no veterinário antes, né, para tentar salvá-lo, para ver, dar algum medicamento lá? Porque tem muita gente que tem a posse de animal, né, de gato, de cachorro e não está nem aí. Não leva no veterinário, não cuida, não dá remédio. Até parece que o animal não é um ser vivo, é um brinquedo. Que coisa absurda. E depois, ah, ele estava doente, né? Eu vi, estava doente, fui lá e matei ele. E se o homem está com uma gripe, então vamos lá jogar lá no meio do Rio Tietê? Pelo amor de Deus, gente. Leva no veterinário, veja aí, né? Vai fazer uma coisa dessa, depois dá uma desculpa esfarrapada dessa. Pelo amor de Deus, essa daí ninguém engole. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Por isso a denúncia é tão importante para coibir esse tipo de caso, viu? Olha, uma árvore de grande porte caiu aqui em São José do Rio Preto, depois de uma chuva que veio com vento ontem, aqui em São José do Rio Preto. E essa árvore acabou danificando dois carros, gente. A raiz da árvore chegou a danificar até a calçada, saiu com raiz e tudo, mas ninguém ficou ferido. Você está vendo imagens aí do local, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados para atender a esta ocorrência. De acordo com a prefeitura de Rio Preto, a chuva foi forte, mas provocou somente enxurradas e lama que desceu aí em avenidas e ruas em regiões mais baixas da cidade. A equipe de emergência da Secretaria de Serviços Gerais não registrou nenhuma ocorrência grave. Olha só a árvore já cortada ali e a calçada, ela levantou inteira a calçada, né? O vento forte, hein, gente? O vento muito forte, realmente, para tombar uma árvore como essa, não é fácil, não. Não é qualquer ventinho, não. O corpo de bombeiros atendeu essa ocorrência da árvore e não solicitou apoio para a Secretaria de Serviços Gerais. As equipes de plantão, neste sábado, né, neste sábado não, hoje é sexta, né? Nesta sexta, estão percorrendo a cidade para realizar a limpeza das ruas e avenidas. Você está vendo aí um dos carros que ficou danificado. Essa árvore caiu sobre dois carros, mas, por sorte aí, ninguém ferido, tá? Não é o primeiro caso de árvore que cai em cima de carro, a que a gente já teve, inclusive, no prolongamento da avenida, se eu não me engano, Alberto Andaló, ou Badibacite, há algum tempo. O ano passado já teve também, infelizmente, né? Isso daí, muitas vezes, é difícil até prever que a árvore está doente. E, nesse caso aí, nem sei se ela estava doente, é o vento forte mesmo, não sei, pegou um jeito dela e ela acabou tombando em cima dos carros. Tomara aí que o proprietário ou os proprietários desses veículos tenham seguro ou, então, busquem aí uma forma de reaver o valor, né? Porque, olha só, esse carro aí, eu não sei se tem recuperação, né? Amassou o teto aí, eu acho que não dá recuperação, deu perda total, né? Muito bem, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Tem a imagem aí da nossa câmera instalada no alto da torre. Vamos lá, olha, imagens aí ao vivo aqui de São José do Rio Preto, o tempo aberto, com nuvens, tá fazendo sol aqui. Previsão, 28 graus. Hoje não deve chover, viu, gente? Mas a previsão é que na madrugada deve ter um tempo aí de chuva, viu? Por volta aí das 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu estou dormindo que nem uma criancinha. Aliás, né? Até mais cedo. Olha, vou dormir, vou dormir. Então, quem tiver aí na rua, né? Fique atento aí, quem mora em regiões que são mais baixas, cuidado, porque há a previsão de uma chuva. Só que na madrugada, essa sexta-feira santa, né? Deve aí o tempo ficar mais firme, tá bom? Aqui em São José do Rio Preto, você viu aí imagens da nossa torre, né? Da câmera instalada na nossa torre, aqui próximo do aeroporto, com a avenida Badibacite, no bairro Santos Dumont. Muito bem, você que está aí ligadinho com a gente, pode mandar a sua mensagem. Feriado hoje? Hoje é sexta, viu, Carla? Sexta-feira, sexta-feira santa, feriado. Você que está aí vindo de outra região, né? Para visitar um parente, um amigo, o pessoal que está aí preparando a encenação da Paixão de Cristo, também, em várias cidades da nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma dessas encenações. Mande a sua mensagem, vamos lá, participe! 17-981-2786-5611 horas, 42 minutos. Todos participem, se você quiser mandar a sua sugestão de reportagem, também pode, a sua denúncia, a sua reclamação, né? Se tiver foto, se tiver alguém reunido aí, o ovo de Páscoa, você que já ganhou o ovo de Páscoa, está se empanturrando de ovo de Páscoa. Tem criança aí que ganhou 3, 4, né? Poxa, tomara que todos aí tenham tido a oportunidade de receber. Aliás, parabéns a todas as pessoas que trabalham de forma voluntária, fazendo arrecadações e distribuindo ovos de chocolate para a criançada mais carente, viu? Bom, daqui a pouquinho eu mostro as mensagens. Lembrando que eu estou ao vivo, ô Fernandão. Fernando, estamos ao vivo lá no Instagram, o arroba Sandro Pires da TV. Estou lá com o programa, ao vivo. Aliás, o pessoal gostando, né? Porque tem muita gente que, de repente, está aí no trabalho, não tem oportunidade de ficar na frente da TV. Está acompanhando através do meu Instagram e também no Facebook hoje. Vamos mandar um abraço para o pessoal do Facebook também, que está acompanhando o primeiro Impacto Interior ao vivo, aqui no SBT Interior e também nas redes sociais, no portal. Estamos em tudo quanto é lugar. Estamos lá, estamos firmes e fortes, igual foguete. É só para cima, não tem ré. Em instantes, um carro de luxo, avaliado em quase 350 mil reais, foi encontrado abandonado em Rio Preto, depois do motorista bater o veículo. Bateu numa árvore. Imagina só o estrago, hein? Quanto que vai custar? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito desse caso que chamou a atenção por ser aí um veículo de luxo e o motorista não ter sido encontrado lá no local do acidente. Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 47 minutos. Vem junto com a gente, porque a notícia está no ar aqui no SBT. Eu te faço companhia nesse horário de almoço, toda a família reunida aí. Tem gente chegando de fora, aproveitou para sair cedinho aí de outras cidades. Façam companhia para a gente, viu? Muito obrigado de coração. Olha, nós vamos falar de dengue agora e a notícia, infelizmente, não é boa. Outras duas cidades da nossa região noroeste registraram mortes por dengue. Catanduva e Mirassolândia fizeram anúncio. Em Catanduva, a vítima é uma mulher e em Mirassolândia, um homem. Na região noroeste já são 10 mortes pela doença confirmadas este ano. Olímpia, Irapuã, Paris, Itajubi e São Francisco também registraram uma morte cada. E Votuporanga registrou três mortes. Por isso, gente, é importante toda a população dessas cidades e de todas as outras ficarem atentas aos sintomas e à prevenção também, eliminando os criadores, hein, gente? Na região oeste, que é a região de Presidente Prudente, não teve mortes. Mas isso não significa que as pessoas podem descuidar da prevenção, né? Cada um fazendo a sua parte, porque a doença está por aí, né? Tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo a doença da forma mais grave, por ter já comorbidades, por exemplo, e acabam morrendo. Mas é importante a gente tomar cuidado, né? Eu, graças a Deus, nunca tive dengue. Mas quem teve próximo fala que é uma doença terrível. Quem aqui da equipe já teve dengue? O pessoal fala que é uma dor, é horrível. Parece que um caminhão passou por cima de você. Então, gente, vamos cuidar, vamos eliminar os criadores, evitar o mosquitinho, passar repelente, ficar bastante atento, tá bom? É importante, né? A prevenção. E por falar em prevenção, o professor da Rede Municipal de Ensino daqui de São José do Rio Preto decidiu tornar o aprendizado dos alunos mais divertido. A inspiração veio do programa do SBT, né? Passa ou repassa? Quadro que o Celso Portioga apresenta aos domingos, né? E lá na escola, até com direito, a torta na cara, pra quem erra as perguntas. Veja só. A sala de aula dessa escola municipal de São José do Rio Preto, no interior paulista, ganhou uma dinâmica diferente. Agora, além da lousa e dos livros, perguntas e tortas de chantilly fazem parte da aula. Fale um sintoma da dengue. Falando. Fala. A ideia foi do professor Leandro, que é fã dos programas do SBT. Desde a década de 80, ele assiste o Passa ou Repassa, que foi a grande inspiração na hora de formatar o jogo para os alunos. Se o aluno não se diverte, ele não aprende, tá? Então, é uma forma lúdica, diferente. Eu acho que isso é muito bacana, porque os alunos são muito digitais. Hoje, eles gostam de desafios, de competir com eles próprios, né? Uns contra os outros. Às vezes, trabalhar coletivamente também, de forma colaborativa. Então, são momentos que nós possibilitamos isso para os alunos, que eles possam estar testando os conhecimentos. E, afinal, fazer uma competição divertida, que todo mundo possa aprender e brincar. O tema das perguntas é combate à dengue, e os estudantes entram na brincadeira. Ninguém quer perder, até porque, quem erra, leva a torta na cara. Qual é o profissional responsável por fazer visitas à residência para procurar um mosquito do Aedes? Opção 1, é o médico da família. Opção 2, é o Batman. Opção 3, é o agente de saúde. Valeu! Agora tá com força! É o agente de saúde. Certa resposta! Mesmo a gente tomando torta na cara, vai ser legal, porque a gente vai participar e vai brincar. E vai aprender também. Sim, também. Nós aprendemos mais rápido. É mais divertido. É. E não para por aí. O educador também desenvolveu um aplicativo inspirado no Show do Milhão. É o Show do Rio Pretão. Vamos conhecer agora o nosso participante. Certa resposta! No Show do Rio Pretão, a gente aprende sobre a história da cidade. Então, tem o hino, tem a bandeira, tem informações do município e tem perguntas sobre a cidade. Perguntas, principalmente, sobre a história do município. E aí, eles testam os conhecimentos no aplicativo. E tem ali um detalhe interessante, que é a voz do Silvio Santos, né? Exatamente. É algo personalizado. Tem uma capivara, inclusive, muito bacana, vestida de Silvio Santos. É uma forma lúdica também de eles estarem aprendendo. Que bacana. O Leandro é uma pessoa muito envolvida aí com o ensinamento, né? E busca esses recursos aí, né? Para tornar mais conhecido o ensinamento que ele está passando para as crianças. E é importante, né? Falar sobre a dengue aí com essa meninada. Porque cada criança, quando retorna para as suas casas, ou até mesmo no ambiente escolar, né? Tem o poder de fiscalização, né? É um agente fiscalizador com as suas famílias, de passar esses conhecimentos aí, até para os pais, para os avós. Então, é importante. Viu, Leandro? Parabéns pelo seu trabalho aí, né? É um exemplo de professor. E olha, dois homens foram presos pela Lei Maria da Penha ontem à noite em Rio Preto. Em um dos casos, um homem de 52 anos foi preso por descumprir a medida protetiva pedida pela ex-namorada, de 58 anos. A Joyce Cremonesi chega aqui no programa trazendo estas informações. Joyce, bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Nesse caso, né? Desse homem aí, de 52 anos, ele mantinha, né? Um relacionamento há pelo menos um ano com uma mulher de 58 anos. Ela decidiu terminar a relação porque aquela história, né, Sandro? Muitos ciúmes, né? E aí, no fim, então, ele não aceitou que ela terminasse. Começou, então, a perseguir essa mulher. Ela teve aí essa questão da medida protetiva porque ela ficou mesmo com medo. Inclusive, ela chegou a dar dinheiro para esse homem para ele sumir da vida dela e, ainda assim, ele continuou a perseguir essa mulher. E aí, então, ontem ele foi até a residência dela no bairro Higienópolis, na região sul de São José do Rio Preto. Ela viu esse homem lá e ela não teve dúvidas. Entrou em contato com a polícia e ele acabou sendo preso em flagrante. E depois, então, a prisão foi revertida em preventiva. Ou seja, vai ficar preso, viu, Sandro? Ah, tem que ficar preso. É para a segurança dela, né? A lei Maria da Penha, aquilo que eu estava falando aqui, a respeito daquele caso da moça que teve parte do lábio arrancada, né? A lei tem que ser aplicada, né? Se existe uma medida protetiva, a pessoa quebra a regra, a determinação da justiça, tem que ir para trás das grades, né? E esquece o sujeito lá, porque onde já se viu, até dinheiro ela deu. Quer dizer, teve o tipo de uma extorsão aí, eu não sei se ele exigiu ou por necessidade dele, o que ele falou lá, mas é algo absurdo. A gente não pode aceitar isso, a gente tem que prevenir casos mais graves. Agora, teve um outro caso também, né, Joyce? Teve sim, Sandro. Um outro homem, né, esse de 34 anos, acabou agredindo a esposa de 33 anos e a filha de 17 anos. O casal está junto há 19 anos, ou seja, eles iniciaram, né, esse relacionamento quando eram adolescentes, tinham ali entre 14 e 15 anos. E ontem, então, ali no bairro Anchieta, na residência da família, eles tiveram uma discussão. Esse homem acabou agredindo a mulher com socos, tapas. E aí a filha de 17 anos tentou ali separar a briga. E no momento que ela estava tentando tirar o pai, né, para fora de casa, passou uma viatura da polícia militar, viu ali toda a confusão e esse homem também acabou sendo preso em flagrante, até porque ele disse que estava armado e começou a ameaçar tanto a mulher quanto a filha de morte. Ele foi preso em flagrante também e o delegado decidiu, então, também não arbitrar ali a questão da fiança. Então, ele também permaneceu preso, viu, Sandro? Parabéns ao delegado, né, que não arbitrou a fiança. Tem que deixar atrás das grades mesmo. Porque vai que o homem concretiza a ameaça que ele fez. Isso daí tem que ser avaliado realmente pela justiça, né, saber se ele tem condições de retornar aí para a sociedade e se não vai oferecer, né, risco às vítimas. Coisa absurda, né? As pessoas agem de forma, sei lá, o que que se passa pela cabeça do sujeito, né? Vira um inferno aí a vida familiar, mas a lei tem que ser aplicada. Muito obrigado, Joice, pelas suas informações, falando aí sobre esses dois casos que as pessoas acabaram sendo presas pela justiça por ameaça e agressão a mulheres. Olha, você que está aí acompanhando a gente, já mandou a mensagem? Ah, então vamos lá, vai, vamos ver a mensagem. Eliana de Valparaíso, minha netinha Isabela tem um aninho. Valparaíso, olha essa que gracinha. Linda ela, parabéns, Eliana. Melissa de Rio Preto, olha a Mel, está de folga hoje, a Mel? É, a Vale, está contando os dias para a Páscoa, enviou até carta para o Coelhinho, o desejo é de uma santa e abençoada Páscoa para todas as famílias, desejo da Melissa Alcântara, a nossa repórter que hoje está de folga, está fazendo ó o bacalhau para a família. Francisca de Birigui, boa tarde, sempre ligada no programa. Ô Mel, pessoal, a equipe falou que vai almoçar aí na sua casa. Valeu, Francisca. Gilberto de Marabá Paulista, boa tarde, Sandro, sou seu fã e não perco seu maravilhoso programa. Abraço e sucesso, obrigado, Gilberto Marabá Paulista, já estive aí na cidade quando trabalhava na região oeste, lá em Prudente. Marcos, estamos no almoço, eu sou funileiro de Presidente Bernardes, estou com a minha filha Laís. Ô Marcos, felicidade para você, curta bastante essa fase aí da filha Laís, linda ela, Marcos. Parabéns, um bom almoço, né? Que Deus abençoe a todas as famílias que estão aí no almoço, confraternizando, né? Daqui a pouquinho estou indo para casa, já, já, minha esposa está lá nos preparos, tá bom? Vem junto com a gente porque a notícia não para. 11h58, no próximo bloco, chuva forte em área próxima de cemitério, tem sido um incômodo preocupante. Parece que é simples esse caso, mas não é não. E eu vou te explicar o porquê. Além da terra que entra em casas e estabelecimentos, com a enxurrada, até restos mortais estariam em meio ao barro. É algo realmente incrível o que está acontecendo aí. Houve a reclamação, nossa equipe, o nosso repórter do povo vai até lá para tentar descobrir o que está acontecendo e como solucionar isso. Até já. Estamos de volta agora, meio-dia, um minuto. Primeiro impacto no ar, ao vivo. Vem junto comigo porque a informação está ao vivo nesta sexta-feira, né? O compromisso nosso é com a verdade, com os problemas da população. A gente se importa com você. E aqui a gente tem um espaço reservado para te dar voz. Aliás, você participa com a gente? Vamos lá. Tem um problema aí na sua cidade que está te deixando incomodado? Manda aqui para a gente qualquer tipo de problema. Nosso WhatsApp é esse, ó. 17-981-27-8656. Escreve lá, Sandro Pires, equipe Primeiro Impacto, preciso da ajuda de vocês. Meio-dia, um minuto. Repórter do povo, chegou a hora, comerciantes de uma avenida que fica próximo do cemitério São João Batista, aqui em São José do Rio Preto. Estamos reclamando de uma situação bastante complicada. É que quando chove forte, tanto a terra quanto restos mortais acabam invadindo os estabelecimentos. Os empresários afirmam que já procuraram solução para o problema diversas vezes, mas o problema já persiste há anos. Acionamos o nosso repórter do povo, Robson Risse, que mostra esta história. Veja só. Olá, meu amigo Sandro Pires. Boa tarde para você e a todos que acompanham aí a programação. Neste exato momento, meu amigo, chuva, hein? Olha o tempão aí. O Alcir mostrou para nós. Período chuvoso, né? Agora, os rio pretenses que antes enfrentavam aquele calor, graças a Deus, chuva, ficou mais fresquinho o tempo, né? Mas, gente, algumas pessoas não têm como comemorar, porque quando a gente se depara com esse tempo aí chuvoso, tem gente que acaba tendo dor de cabeça. Eu estou aqui na Avenida Feliciano Saliscunha, no bairro Vila Itália. O pessoal sabe que essa aqui é uma avenida repleta de comércio, estabelecimentos, empresas e tem aqui as costas do cemitério São João Batista. Pessoal que sabe muito bem, vai aqui para o distrito. Enfim, alguns procuraram a nossa produção. Alguns comerciantes, empresários, trabalhadores, reclamando do quê? Da chuva. A chuva é uma benção. O problema é a dor de cabeça causada pelo cemitério São João Batista. A água forte sai de lá. Eles até abriram ali, vocês veem alguns buracos, né? A água acaba descendo. E aqui é um ponto muito crítico. Não bastassem os empresários, os trabalhadores, o Teatro Municipal Nelson Castro, temos uma denúncia que também tem sido invadido pelas águas do cemitério. Aí é barata, escorpião, até cabelo, gente. Infelizmente, de restos mortais. Já não aguenta mais, né, Cássio? Porque a água invade, causa muitos prejuízos aqui para vocês. Sim, há muito tempo, né, que acontece isso. A gente liga, passa de um para o outro, não consegue resolver nada. Além do prejuízo que a gente, com o produto de limpeza, a água aumenta o consumo, né, devido à sujeira que atravessa o canteiro central ali que foi mostrado, o transistor cada vez é maior. Fora que esse muro já caiu três vezes já. Porque o fluxo de água é muito grande. E aí eles só fizeram as bocas maiores, tipo assim, tiraram o problema deles e jogaram para a gente aqui, que é o lado oposto do cemitério. Vou conversar agora aqui com o Manuel. Já teve prejuízo também, né, Manuel? Sim, já tivemos prejuízo, sim. A invasão da água, por ser constante, há 14 anos eu estou aqui. Todo ano, na época da chuva, a água invade. Já tivemos prejuízo financeiro, sim, com móveis. Temos, às vezes, constrangimento, porque, às vezes, o estacionamento da empresa é na frente e se tiver clientes lá dentro, fornecedores lá dentro, a água é tamanha, que não consegue sair da empresa. Então gera um certo constrangimento. Fora o prejuízo como invasão, né, que vem do cemitério para cá, como você falou, restos mortais, cabelo. Mas vem coroa de flores, é, restos coroa de flores, pedaços de madeira. A última vez que encheu aqui, veio tanto barro aqui, barro, nós não conseguimos limpar, precisamos pedir um apoio, né, de um caminhão-pipa para poder vir lavar isso aqui. Nosso lado, né, vamos chamar assim, o apagamento de imposto, nós fazemos. Mas o retorno disso não estamos vendo. Faz mais de seis anos que a gente liga nos serviços gerais, tá? Fala que vai vir, desentope, não faz a manutenção coeta dos bueiros, né? Como vocês podem ver, o bueiro lá perto do meu estabelecimento está entupido. Faz mais de seis anos. Fui lá o mês passado na Secretaria-Geral de Obras, serviços gerais, e não tive retorno. O problema maior é isso aí, a falta de respeito para com esses aqui e outros mais. Até com o Teatro Municipal, Sandro Pires. Se até o Teatro Municipal está tendo problema, infelizmente esses aqui vão ter que enfrentar isso aí. Até quanto tempo? A gente encerra aqui com as imagens do meu amigo Alcir Medeiros. É com você agora, aí no estúdio, falando somente a verdade para a população. Obrigado, Robson. Olha, é algo triste, lamentável o que está acontecendo aí. E a gente não consegue entender o porquê que não acharam ainda uma solução. Porque se tem aí os comerciantes que buscaram a nossa ajuda, né? Porque deve ter mais aí, mais gente incomodada, preocupada. Porque tem residências ali também. A maioria ali é comércio, mas tem muitas residências também. Quer dizer, se o pessoal está reclamando, você acha que o pessoal vai vir aqui na TV expor aí a sua imagem? Buscar, perder tempo, ao invés de ficar no trabalho que vem aqui para reclamar. Você acha que eles vão fazer isso por nada? Acho que não. Está tendo problema ali e algo sério, até restos mortais, restos de coroas. Quer dizer, a água sai varrendo tudo ali, gente. Atenção prefeitura, atenção responsáveis. A gente buscou a resposta, Carla, do pessoal aí, dos responsáveis. Porque o pessoal falou que já muitas vezes já busca um e um fica passando para o outro. Ninguém consegue resolver nada, então a gente fica aí com essa reclamação no ar. É preciso uma solução. Que se reúnam aí os responsáveis e sigam lá para conversar, ouvir ali os comerciantes, os moradores. Agora é muito sério isso daí, está vindo barro, terra, o que pode acontecer lá? E eu estou imaginando, se essa terra está saindo lá do cemitério, é que a gente não foi lá dentro do cemitério. Deve estar desbarrancando lá, tem túmulos lá, tem um monte de coisa lá dentro. E aí? Se a terra está saindo e vindo para cá, está causando erosões lá, erosões lá dentro do cemitério. Além de estar vindo todo o resto ali, cabelo, coroa, pedaço de caixão, pelo amor de Deus, gente. Vamos resolver isso daí. É preciso buscar uma solução, um sistema de drenagem, para que a água saia, mas sem levar a terra e não causando tantos transtornos fora, que vai entupindo ali os bueiros, causando um incômodo muito maior. A gente faz isso aqui no SBT. A gente dá a voz à população que está reclamando. E o que tem que fazer é essa voz ser ouvida pelas autoridades para tentar buscar uma solução. Por isso, você que está aí em casa, quer reclamar, quer denunciar, participe com a gente, através do WhatsApp. Reclame agora mesmo, manda aí, filme. De repente é um vídeo que acontece, algo que aconteceu nos últimos dias. Participe com a gente, 981-2786-56-DDD17, tá bom? Recadinho para você que está aqui no SBT. Olha só, a Páscoa nos supermercados Rondon. É tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa, das melhores marcas. E você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes, sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveirinhos do Coelhinho, hum, está fazendo sucesso. Vai lá conferir. Aliás, confira aqui outras ofertas para você. Roda aí. Nossa, Rondon! E olha só, quantas ofertas deliciosas! Hum, é a Páscoa do Rondon! Além das ofertas, tem ovos em até 10 vezes, sem juros! Uau! E confira, você também! Arrozouro Claro, 22,98. Costela do Traseiro, 14,98. Contra Filé, 29,98. Picanha Bom Preço, fatiada, embalada. Ocupem, pregondreio, 29,98. Filé de panga, marinho, 25,90. Sua Páscoa com preço bom é no Rondon! Gostou das ofertas? Então corre para o Rondon! Ou se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online. Então fica a dica! Ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Supermercados Rondon! Vamos lá com as mensagens do povo de casa? O pessoal que está aí acompanhando a gente, muito obrigado! Ah, já estão se servindo? Já é o horário de almoço, né? Tem gente que almoça mais cedo. Reinaldo Soldi, de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Parabéns pela audiência. Que Deus te abençoe. Vai peixe, campeão paulista. Reinaldo Soldi, São José do Rio Preto. Valeu! Um abraço para você, Santista. Adriana Onda Verde. Meu nome é Adriana, sou de Onda Verde. E acompanho vocês todos os dias. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Adriana. Que Deus te abençoe. Jaqueline, de Tanabi. Quero mandar um beijo para o meu irmão, Selim, que está em 100. Sou de Tanabi e adoro o seu programa. Valeu, Jaqueline! Tanabi, na audiência. Lucas São Paulino, de Rio Preto. Que Deus encha o seu dia de luz e o seu coração de paz e a sua vida de bênçãos. Muito obrigado, Lucas. Poxa, é tão especial a mensagem do pessoal. Vânia, de Olímpia. Olha só, mostrando o meu pequeno Dominique. Mesmo o Dodói, não deixa de assistir o Titio Sandro. Que maravilha, Vânia. Obrigado. Alô, Olímpia! O pequeno Dominique. Boa recuperação para você. Tá bom, campeão? Valeu! Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Agora, meio-dia, 13 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a apreensão da Polícia Civil de quase 200 cigarros eletrônicos em uma tabacaria em Dracena. Os produtos estavam sendo vendidos, segundo o que apurou a investigação, para adolescentes. Olha só, um problema sério, hein? Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. De volta com o primeiro Impacto Interior, vem junto comigo. Agora, meio-dia, 16 minutos. Vamos falar sobre mais um caso de violência doméstica que foi registrado na nossa região. Um homem foi preso depois de pisar na cabeça da esposa durante uma briga. O Rafael Rodrigues, ao vivo, tem mais informações desse caso. Mais uma agressão covarde, né, Rafa? Boa tarde para você. Exatamente, Sandro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. Esse caso aconteceu em Presidente Prudente, no bairro residencial Bela Vista 1, hoje de madrugada. Um homem de 32 anos, ele agrediu aí a esposa dele de 33. A polícia foi chamada até o local. Quando chegou, interrogou esse homem, encontrou ele lá. Ele disse que não aconteceu nada, que não tinha acontecido nada. Mas aí os policiais questionaram ele onde é que estava a mulher dele, então. A mulher, a vítima, estava escondida na casa de vizinhos. Aí, ao ouvirem a vítima, ela disse aos policiais que eles estavam na casa de uma prima do casal, confraternizando, ingeriram bebidas alcoólicas. O homem se exaltou, eles começaram a discutir. E chegando em casa, ele agrediu ela com socos, pontapés, enforcou a vítima porque ela estava tentando pedir socorro, gritar para pedir socorro para a vizinhança. Ele enforcou ela, derrubou ela no chão e também teria pisado sobre a cabeça dela. Tudo isso foi relatado pela vítima à equipe dos policiais. O homem, durante esse relato, ele ficou muito exaltado, ameaçou a esposa de morte ali na presença dos policiais e precisou ser algemado para ser contido e levado pelos policiais em flagrante, Sandro. Que absurdo! Até na frente dos policiais, quer dizer, a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. Até na frente dos policiais, ameaçando a esposa. E aí cabe à justiça a avaliação desse caso para manter o sujeito preso, porque senão coloca em risco a vítima ali, né? E é a prevenção, não pode deixar acontecer o fato. A gente vai ficar acompanhando esse caso, lamentando sempre, né? Que coisa absurda, as pessoas não pensam duas vezes antes de praticar um ato covarde como esse. Se não está dando certo o relacionamento, né? Porque não adianta falar, ah, relacionamento, é tudo mil maravilhas. Não, existem altos e baixos. O que tem que existir é a sabedoria. Eu acho que está faltando Deus para essas pessoas. Essas pessoas se perdem aí no momento, aí entra bebida também, a pessoa perde a cabeça, né? Ou acentua aquele desejo que ela tem de agredir, de fazer mal, né? Explode. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar. Não está dando certo? Cada um vai para o seu lado, né? Você para, segue a vida. Agora, ficar junto nessas circunstâncias, podendo até chegar às vias de fato com a pessoa, pelo amor de Deus, né? Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Olha, uma operação da Polícia Civil apreendeu cerca de 160 cigarros eletrônicos em uma tabacaria de Dracena. A ação policial foi desencadeada após a polícia receber informações sobre a venda ilegal desses produtos, especialmente para adolescentes. Durante vistoria no local, os agentes encontraram também 76 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecidos que esses cigarros não tinham documentação fiscal. Além de 21 carretéis de linha chilena e uma máquina de enrolar linhas. Meu Deus do céu, tudo errado ali, hein? O dono da tabacaria, uma pessoa de 24 anos, teve o aparelho celular apreendido. Ele foi ouvido e deve responder pelo crime em liberdade. Olha só o que a gente viu aqui. Linha chilena, você sabe o que é, né? É aquela linha que já vem com o cortante da fábrica. Isso daí corta como navalha. E aí, a meninada usa... Meninada e tem muitos marmanjos também que usam, né? Para soltar pipa, para um ficar tirando rela com o outro lá, né? Cortando os outros pipas. E isso daí pode se soltar e ir na rua, na avenida aí e matar gente. Como a gente já mostrou aqui, né? Motociclista, ciclista ou até mesmo pedestre, que acaba tendo o pescoço cortado ou tendo outros ferimentos. Linha chilena, esses cigarros eletrônicos que acabam com a vida da pessoa. Tem problemas respiratórios, né? Problemas pulmonares por conta do uso desse cigarro eletrônico. As pessoas têm que ter consciência, gente. Maior de idade, menino. Ó, 24 anos, né? Tem um comércio ali. Está vendendo o mal para as pessoas. Por isso, o trabalho e o eficiente aí da polícia em coibir esse tipo de venda, né? E tem que ter denúncia. Atenção, você que está aí em casa, sabe de um ponto que vende, essas coisas aí, tem que denunciar para a polícia, né? Para ter o flagrante, o recolhimento desses materiais. Parabéns à polícia. E olha, pela primeira vez aqui no interior de São Paulo, restaurantes do programa Bom Prato estão funcionando nesta Sexta-feira Santa e também vão funcionar no Domingo de Páscoa. O Lucas Piccolo vai falar com a gente agora sobre esse assunto. Já mudou até o semblante do Lucas, da primeira participação dele. Agora já está feliz. Por quê? Está ali, né? Sentindo o cheiro da comida, o Bom Prato. Pessoal, os profissionais servem uma comida tão gostosa, tão cheirosa, que dá vontade de correr aí. Lucas, quais são as informações? Pois é, Sandro, o cheiro de comida é irresistível. A gente até sorri aqui para falar para o pessoal de casa, né? Foi o governo do Estado de São Paulo, então, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que definiu, então, nessa última semana, que todo o Estado de São Paulo iria, né, ser privilegiado com os atendimentos, tanto hoje, na Sexta-feira Santa, e também no Domingo de Páscoa, com os atendimentos aqui no programa Bom Prato, inclusive aqui no interior do Estado de São Paulo. Nós estamos dentro da unidade de Arassatuba, aqui as refeições, as metas de refeições foram batidas. Então, a gente vai conversar um pouco com o pessoal que já veio mais cedo, já almoçou também. O pessoal está aqui ainda, né, depois do almoço. Boa tarde, o seu nome é? Boa tarde, meu nome é Washington. Você pode só levantar, por favor, para a gente conversar aqui rapidinho, ficar mais confortável para você. Você ficou muito tempo na fila aqui para almoçar hoje mais cedo ou não? Não, não fiquei não. Uma média de uns 10 minutos. Compensa, né? Pagou barato e a comida é gostosa? Compensa, o alimento aqui é muito bom. O pessoal capricha. Você come com frequência aqui, Washington? Sempre que eu posso, eu como aqui. No domingo de Páscoa ou vai vir também almoçar aqui? Ah, sim. No domingo de Páscoa eu vou estar de volta aqui, porque a comidinha do pessoal aqui é muito gostosinha. O pessoal é caprichoso. Obrigado pelas informações. Viu, Arsio? O pessoal aqui satisfeito, o Sandro, com o atendimento. A gente vê aqui poucas pessoas, porque o pessoal já comeu, na verdade. Então agora o trabalho é aqui de fazer a digestão, né? Nós estamos aqui também com... Você é o seu nome? Edivaldo. Edivaldo, você também come aqui com frequência ou foi só hoje? Há quatro anos já que eu como aqui. Eu almoço e tomo café da manhã. E paga barato, né? E pago barato. Cinquenta, cinquenta centavos, café da manhã com pão com mortandela, pão com manteiga, requeijão, caputino, café com leite. E a comida no almoço é gostosa? O que você almoçou hoje? Almocei arroz, um feijãozinho, a salada e um peixe. Perfeito. E tem sobremesa também, né? Bombom. Sobremesa também, um bombom. E teve um copinho de sobremesa também, que é um sorvetinho. Obrigado pelas informações. Edivaldo, o pessoal gostou muito aqui da refeição no dia de hoje. Pelo visto, vai vir também, vai lotar aqui no domingo de Páscoa. E nós estamos aqui também com o Gustavo. Ele que é o nutricionista aqui da unidade de Araçatuba. Gustavo, muito boa tarde. Eu até citei ali que a meta de hoje foi batida. Quantas refeições foram servidas aqui hoje no Bom Prato de Araçatuba? Boa tarde. Hoje a gente programou para mil refeições, né? A gente trabalhou em escala híbrida, então a gente teve marmita e também refeição aqui no local. E a gente conseguiu bater essas mil refeições. Perfeito. E no domingo, essa programação aí, desses dois feriados, hoje e no domingo de Páscoa, segue. Qual que é o horário do atendimento no domingo? No domingo também vai ser o mesmo horário de hoje, tá? Das 10h30 às 2h da tarde. Ou até a gente bater a meta, né? No domingo também foram programadas mil refeições. E amanhã, no sábado, também vai ser aberto. Amanhã a gente tem a tradicional feijoada, né? Vai ser só marmita para levar para casa. Então a gente não vai abrir salão, vai ser só o Marmitex mesmo. Mas aí o pessoal pode vir e pode levar para fazer sua refeição em casa. Eu queria que você, como nutricionista, explicasse, claro, o cardápio. A gente ia até separar um prato, né, Sandro? Para mostrar para o pessoal, mas não deu. As refeições acabaram aqui antes da gente entrar. Eu queria que você explicasse, então, quais são os pratos, né? Os ingredientes disponíveis e se há uma alimentação saudável. Se vocês pensaram na saúde da população também nesse feriado. Sim, os nossos cardápios, eles são todos aprovados pela Secretaria do Estado. E eles vêm para a gente cumprir só aqui na unidade. Hoje a gente teve o peixe, né? Abacalhoada. Teve o frango assado também ao molho barbecue. No domingo a gente vai ter peixe também ao molho de limão e frango assado também. E amanhã a feijoada. Muito obrigado pelas informações, Gustavo. Lembrando que aqui é a unidade de Araçatuba. Fica na Rua dos Fundadores, número 86. Mas, como a gente disse no começo, né, Sandro? Todo o estado de São Paulo vai estar com essa programação. Então, quem está nos acompanhando, basta procurar o Bom Prato de cada cidade. É, e a gente pensa, fala, ah, quem procura o Bom Prato? São aposentados, pessoas desempregadas, até gente que trabalha, mas a gente sabe a dificuldade que o brasileiro está enfrentando por conta do dinheiro, né? O salário, muitas vezes, acaba não fechando. E aí as pessoas recorrem ao Bom Prato, um programa que deu certo, que tinha que ser até ampliado, né? Ir até para cidades menores também, buscar parcerias ali, na agricultura familiar. É importante isso daí, porque é o básico, né? A pessoa se alimentar. Você viu ali o senhor que faz tempo, vai, toma café, almoça, né? Porque é mais saúde. Muitas vezes os governantes pensam em dar remédio, tratar a pessoa. Não, tem que prevenir também. E uma boa alimentação faz parte dessa prevenção, né? Um balanceamento nutricional, como a gente ouviu aí com o nutricionista. Então, é um programa realmente que tem que ser ampliado e muito importante atender as pessoas também. Feriado, né? No domingo, de Páscoa. Porque a fome é todo dia, as pessoas têm que comer. Então, parabéns, pessoal. Eu sei da dedicação dos profissionais aí que trabalham no Bom Prato. Não só em Araçatuba, mas toda a nossa região. Aqui em São José do Rio Preto tem também unidades. Então, a gente fica muito feliz com isso, que esse programa seja ampliado para o benefício aí das famílias que, muitas vezes, não tem o que comer ou vão ter uma alimentação bem regrada. Muito obrigado. Você já, nem vou falar se ele já comeu, porque acabou tudo, tá? Já acabou. Então, vai, busca outro lugar, ô Lucas. Hoje não vai dar para provar. Outro lugar, Sandro. Tá certo. E olha que o Lucas, hum, rapaz, quando ele chega na churrascaria, eu fiquei sabendo que quando tem rodízio na churrascaria, o Lucas chega, o churrascaria já começa a chorar. O dono da churrascaria começa, ai meu Deus, não. Hoje que eu achei que eu fosse ter o Lucas, chegou o lucro, chegou o Lucas. O Lucas bate firme. É, menino novo, né? É assim, outro dia falou pra mim, eu postei um vídeo ontem, ô Lucas, de quando eu trabalhava na rádio, lá em Olímpia. Eu não sei se você viu. E aí eu era magrinho, era esse daqui, ó. Era um palito. Falei, é, a idade chega, o organismo, o metabolismo é outro, né? Então, se cuida. Mas é um menino que se cuida, faz academia, tá fazendo academia? Tá? No momento, faz um tempo que eu não vou, viu, Sandro? Tem que voltar. Tem que voltar. Mas eu não parei de comer muito, não. Nossa, esse menino é uma lima nova. Valeu, Lucas. Um abraço pra você, tá bom? E pra toda a equipe aí de Arassatuba. Vamos lá com as mensagens, povo de casa que tá mandando. Vamos aqui mesmo, Renatão. Desse lado aqui, Selma Craveiro. Boa tarde, Sandro. Um abraço pros meus netos. Tudo que eu amo, mais amo nesse mundo. Adoro o seu programa. Olha só, os netos, teve que fazer um mosaico aí, né? Pra mostrar todos. Parabéns, Selma Craveiro. E com alegria de casa, né? Silvana Marquiori. Sandro, parabéns pelo programa. Silvana de Rio Preto. Obrigado, Silvana. Silvio de Presidente Prudente. Bom Prato, um benefício que atende todas as classes sociais. Comida boa e barata, né? Já foi lá, Silvio? É bom. Vamos lá. Elidia Andradina. Adoro o seu programa. Assisto desde pequena. Hã? Como assim? Oi, Elidia. Desde pequena? Ah, deve ser mesmo. Porque, ó, desde quando eu trabalhei com a Imprudente, deixa eu ver, comecei em TV, faz 25 anos. Então, deve ter gente que começou de pequenininha no berço, hoje tá trabalhando aí. Obrigado, Elidia. João Reis de Indiaporã. Bom dia, meu amigo. Aqui é o João Reis de Indiaporã. Manda alô pra galera toda. Valeu, João. Corredor aqui, atleta. Um abraço, Indiaporã. Agora, meio-dia, 31 minutos. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre a polícia que fez uma apreensão de droga no residencial Gabriela, aqui em São José do Rio Preto. O homem tentou até se esconder no telhado, mas foi preso, foi detido. E ele tinha uma arma de fogo também. Daqui a pouquinho, mais informações. Estamos de volta. Meio-dia, 34 minutos. Muito obrigado. Apertado de coração, aquele abraço apertado em cada um de vocês. Como é que tá aí o almoço em família, nesta sexta-feira santa. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Grandemente. Estamos sempre juntos aqui no SBT Interior. De segunda a sexta-feira. Faça chuva ou faça sol. A gente tá aqui, firme e forte, levando a partir das onze e meia da manhã o noticiário ao vivo que traz a notícia das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo, viu? Olha, um carro de luxo avaliado em 323 mil reais foi encontrado batido em uma árvore hoje pela manhã em uma avenida perto de uma área de condomínios de alto padrão na região da represa municipal de São José do Rio Preto. De acordo com informações da polícia militar, o Porsche Macan tem placas de Santa Bárbara do Oeste, região de Campinas, Piracicaba, fica por lá. E ficou com a parte da frente parcialmente danificada. Ainda não se sabe a dinâmica desse acidente e não há informações sobre o motorista, que não estava no local, tampouco feridos. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será apurado. Esse daí é parecido, é o mesmo modelo do Luizinho? Hã? Rapaz, quanto custa o carro? 323 mil? Meu Deus do céu! Eu, com um carro de 323 mil, não largaria dele nem... Meu Deus, porque imagina, um risquinho já é demais, hein? Já é dezão tirando do bolso. Bom, a gente vai ficar acompanhando esse caso, mas chamou a atenção. Agora a polícia vai tentar descobrir o porquê que o motorista não estava lá no local, se feriu, se foi buscar atendimento, se alguém resgatou ele. Não há informações aí no setor de saúde também sobre um possível resgate. A gente fica acompanhando esse caso. E a região de Rio Preto tem sido rota para a entrada de produtos eletrônicos irregulares no país. De acordo com o balanço realizado pela Polícia Rodoviária Federal, 70% das apreensões de eletrônicos irregulares acontecem na região de São José do Rio Preto. Por isso, nós vamos falar com a Larissa Cruz sobre esta constatação, que a região é a rota caipira do tráfico também e da apreensão de materiais eletrônicos. Acabou se tornando aí essa rota. Larissa. Pois é, viu, Sandro? Olha só esses dados. De janeiro até agora, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 541 equipamentos eletrônicos de informática. Desses, 380 foram apreendidos aqui na BR-153 da região de São José do Rio Preto. O que corresponde, então, Sandro, é 70% das apreensões. Nós conversamos com o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária e ele explicou que a BR-153 ainda é uma rota, né? Ainda é passagem para esses produtos ilegais que vêm aí das fronteiras do Paraguai. Enfim, é uma das rotas que ainda o pessoal utiliza para levar esses produtos para os grandes centros de comércio, né? Para os grandes centros comerciais. Nós, então, vamos ver o que ele falou, que ele explica certinho o porquê que isso acontece, Sandro. Isso deve-se à ligação, né? Nesse nosso trecho da 153, a ligação do estado do Paraná, que faz divisa com o Paraguai, que é onde é adquirido a maioria desses eletrônicos. E aí ele vai escoar para a nossa própria região, vai ser distribuído para a venda aqui para a nossa própria região, e para a região centro-oeste, que seria ali os estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. A maior parte desses eletrônicos são celulares, que têm um valor agregado muito alto. Já tivemos também apreensões no ano passado de drones agrícolas, né? Que são drones com valores aquisitivos, valores agregados muito altos. Eles usam próprios locais ali do veículo, que são originais do veículo, né? Às vezes tiram um tampão, tiram algum compartimento, colocam e depois montam de novo esse veículo. E alguma pouca mercadoria, poucos itens espalhados no porta-mala para burlar a fiscalização, né? Para passar como uma viagem de turismo. E a Polícia Rodoviária Federal tem esse atentado para isso, especializado algumas equipes, de modo que a gente tenha êxito aí no combate desse ilícito também, que causa um prejuízo financeiro para o país. Olha, e isso é considerado um crime, é um crime de descaminho, e esse crime é um crime de ordem tributária. E além de perder toda a mercadoria, quem for pego aí, passando com essas mercadorias sem pagar o imposto devido, também pode ser preso. A pena vai de um a quatro anos, mas tem um projeto aí tramitando que essa pena pode ser ainda maior. A gente conversou com uma advogada tributarista e ela explicou como que isso é, que crime realmente isso é caracterizado, e como que pode ser aí a ação da justiça. Vamos dar uma olhada. O descaminho é uma forma, né? Ele está tipificado no artigo 334 do Código Penal. E ele é uma forma que o pessoal quer entrar com a mercadoria, mas não quer arcar com os devidos impostos referente àquilo. Então, é uma forma de iludir, de iludibriar e tentar sempre se esvair, né? Dessa questão da entrada, da saída desses produtos que entram, saem do país, sem efetuar o pagamento devido dos impostos. A gente tem como consequência, além do perdimento dessas mercadorias, a possível resposta penal, né? Quanto a isso, tipo assim, responder um crime penalmente, como eu disse, de um a quatro anos é a pena de reclusão referente a esse crime. Tem um projeto de lei atualmente que pede a majoração para a pena de reclusão ainda de dois a seis anos. Então, a gente teria um aumento aí bem significante em cima dessa penalidade. O cotrabando, ele mais diz relativo ao produto. São produtos ilegais que não devem adentrar ao país. Então, nem sair, nem adentrar. Então, por isso, seria o... figuraria em cima do produto, que seriam produtos ilegais. Diferentemente do descaminho, que o descaminho pode ser, por exemplo, produtos eletrônicos, que não são produtos ilegais, não são produtos que não devem entrar ou sair do país. Mas, sim, que eles não são tributados, né? Corretamente. É aquilo, né? Ninguém perde por fazer o certo. A gente sabe que no Brasil é muito difícil ser um empresário, empreender, os impostos realmente são muito altos. Mas, como a gente viu, esse crime de descaminho, ele tem aí ações das justiças. Você pode, além de perder toda a mercadoria, como a gente disse, também pode ser preso. Então, às vezes, não vale a pena você tentar aí entrar com mercadorias de forma ilegal no país e até fazer aí a venda dessa mercadoria. E nós preparamos uma reportagem especial sobre esse tipo de crime, sobre descaminho e sobre os dados aqui da nossa região. Essa reportagem vai ao ar no SBT Interior, hoje à noite, a partir das 7h20, Sandro. Correto. É muito importante a gente estar mostrando isso daí, debatendo isso, né? Não sei de que forma resolver isso daí, mas existem regras, né? Como você disse, a tributação é muito alta aqui no país, o que motiva as pessoas a tentarem ir buscar lá fora para obter alguma vantagem. Eu não sei se, de repente, a pessoa que é empresária, que é empreendedor, o governo poderia baixar um pouquinho a tributação desse produto que vem lá de fora, aumentar os valores, a quantidade de material, mas isso daí é uma questão muito ampla. Agora, as regras têm que ser seguidas por todos, né? E a gente sabe o quanto que passa de material aqui e o quanto de apreensão, não só aqui em São José do Rio Preto, na região, mas também lá em Presidente Prudente. Muito obrigado, Larissa. Polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no residencial Gabriela, em Rio Preto. Foi depois de uma denúncia pelo 190, onde relataram a presença de três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles estaria armado. Os policiais militares foram até o local, porém não encontraram os suspeitos. Após patrulhamento nas proximidades, avistaram uma casa com um portão entreaberto. Um homem, que estava dentro da casa, acabou se escondendo no telhado. Fez igual gato. E os policiais fizeram um cerco e conseguiram deter o suspeito. Com ele, foi encontrada uma quantidade de cocaína, balanças de precisão, também um rolo de plástico, para possivelmente embalar a droga, uma carabina calibre 22, sem numeração, acompanhada de um carregador municiado com cartuchos intactos, além de diversos telefones celulares. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes e ficou preso. Está aí a ocorrência, sendo mostrada aqui pela equipe de jornalismo do SBT Interior. Tudo o que está acontecendo na nossa região, o que é de relevante, a gente mostra para vocês. Está bom? Tem mensagem do público de casa, o pessoal que está mandando mensagem, além de denúncias, reclamações. Alexandre de Rio Preto, sempre participando com a gente. Está falando aí que acompanha todos os dias. Obrigado, Alexandre. Bom dia, hoje é meu aniversário e feriado, estou curtindo com o meu pai. Que maravilha, felicidade, muita paz, saúde para toda a família. Laodiceia de Rio Preto, Sandro Pires, boa tarde. Ao Laodiceia do bairro Cristo Rei, gostaria que você me ajudasse com esse problema de frente de casa. Mato alto, escorpião, bicho morto e etc. Continua do mesmo jeito. Está certo. Ô, Laodiceia, vamos ver aí, a nossa equipe vai fazer contato? Ou então manda uma foto aí e a gente já chega o rei aqui. Chega a ripada, está bom? Para tentar uma solução. Marcão de Aracatuba, está batendo aí um rango. Boa tarde, Sandro. Bora almoçar? Manda um abraço para o Marlon e Rosana. Um abraço aí para todos vocês. Valeu, meu irmão. Quem mais? Rosa de Dracena também está com a gente. Deus abençoe toda a nossa equipe, todos os telespectadores, todas as famílias que estão aí junto com a gente. Tá bom? Continue participando. Meio dia, 45 minutos. Daqui a pouco, cidades da região realizam a encenação da Paixão de Cristo. E a nossa equipe acompanha uma das mais tradicionais da paróquia Santa Rita em Mirassol. Estamos lá ao vivo com a Joyce Cremonese. Olha só. Eles estão ensaiando. Eles estão ensaiando agora. Que maravilha, gente. Olha, emociona a gente, né? A gente está antecipando a apresentação que vai ser logo mais no final da tarde. Essa é a parte que a Maria, mãe de Jesus, encontra com Jesus antes da crucificação. Nós estamos mostrando a Paixão de Cristo ao vivo lá em Mirassol, hein, gente? Cena emocionante. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo mostrando o ensaio da encenação lá em Mirassol. Até já. Estamos de volta, meio-dia, 48 minutos, nesta sexta-feira santa, feirado. E a gente está aqui, ao vivo, levando a notícia para você. Olha, os brasileiros estão se esquecendo de sacar o dinheiro do sistema do Banco Central. Valores a receber. Cerca de 8 bilhões de reais estão esquecidos nos bancos e ninguém aparece para sacar. Poxa vida, hein? Rapaz, é muito dinheiro. Está aí, ó. Cabe a orientação para o pessoal que está acompanhando a gente ir lá e sacar. Tá bom? E olha, hoje, a partir das 5 da tarde, vai ter uma encenação da Paixão de Cristo, na paróquia Santa Rita, em Mirassol. Uma apresentação especial. Aliás, tem muitas cidades aqui da nossa região, quase todas, né? Pelo que eu sei, realizam essas encenações. E é muito especial, realmente, porque leva uma mensagem de paz aí para toda a nossa população de esperança, não é verdade? E a Joyce Cremonese está ao vivo lá em Mirassol. A gente mostrou um trechinho aí, a encenação. Já o pessoal finalizando aí, tenho certeza que já há muito tempo o pessoal faz os ensaios, né? A apresentação vai ser hoje, no final da tarde. É isso, Joyce? É isso mesmo, Sandro. A partir das 5 horas, aqui na paróquia Santa Rita de Caça, em Mirassol, tem então a encenação da Paixão de Cristo. O pessoal ensaiou bastante, né? Está uma peça muito bonita, né? Muito rica em detalhes. E agora o pessoal está ali, ó, passando aí os últimos detalhes, né? A gente vê aqui a encenação da última ceia, que é aí, né? Um momento icônico de toda essa trajetória de Jesus até então ao Calvário. É o último momento dele com os apóstolos, né? E por isso é tão lembrada, né? E aí a gente vai ouvir aqui um trechinho, né? Desse momento. Onde vós irá me pegar? Vamos falar agora aqui com o Jesus. Vem cá, Jesus, desce um pouquinho aqui para conversar com a gente. É o João, João Renato. João, qual é então, né? Como é a sensação de interpretar, né? Esse personagem tão importante na Paixão de Cristo. Ah, é uma oportunidade única, né? A gente estamos vivenciando um momento... É o maior, é o ápice da nossa religião, né? É cristão, é católico, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande. A gente está aqui numa comunidade muito antiga na nossa cidade. A gente, a comunidade de Santa Rita, é uma paróquia imensa, né? E a gente está retornando com essa oportunidade de poder encenar a maior prova de amor do nosso Senhor Jesus Cristo pela humanidade. Isso é maravilhoso. E então está sendo o terceiro ano, né? Após a pandemia, com esse pouquinho diferencial que vai estar levando para todo mundo. Então, espero que sejamos bem acolhidos por todos os internautas, pelos telespectadores que estão nos ouvindo agora. E convide, né? Convide a família. Quem não puder estar pessoalmente, vai ter umas transmissões. Então, pode vir assistindo. A gente fica muito feliz em poder tentar mostrar esse pouquinho do amor de Jesus por nós. E é uma apresentação que é feita por voluntários. Ninguém aqui é profissional, né? Não, não. A gente somos irmãos da comunidade, né? Hoje, aqui, até vocês estão vendo, tem 12, né? Que são meus apóstolos. A gente tiver um papel de Maria. Só que, entre as câmeras, como vocês sabem, a gente tem mais de 50 pessoas envolvidas direta e indiretamente. O nosso conselheiro espiritual, né? O Padre Jeová, no momento, ele não pôde estar falando. Mas ele acolhe muito bem as pessoas. Não somos profissionais da arte, né? Não somos artistas, não somos repórteres. Mas a gente tenta expressar da melhor forma possível. Tentando não ser igual, mas tentando fazer o que Jesus fez. Dar o melhor, o amor que a gente pode tentar levar. Como o nosso Padre faz. Servindo. E a Páscoa, né? Pra gente lembrar aí, né? É um momento importante pra igreja católica, se não mais importante também para os cristãos, né? Não, com certeza. Após o nascimento de Jesus, né? Que a gente celebra no dia 24 pro dia 25 de dezembro. A Páscoa é a prova da ressurreição. É a passagem. Então, a gente não pode apenas vir na quinta-feira santa, fazer a partilha do pão. Na sexta-feira, pra gente enterrar Jesus. A gente tem que ter esse contexto tudo. Que é o trido pascual. Então, a encenação é uma prova do sentimento de Jesus. Ele poderia, ele pode caminhar sobre o mar. Ele pode ir embora. Só que ele aceitou estar na cruz por amor a nós. Eu só estou falando com você hoje, Joyce, através do amor de Jesus. Se Jesus não tivesse se entregado por nós na cruz, não estaremos nem nós aqui, nem os telespectadores nos assistindo. Tá certo, João. Obrigada. Uma ótima peça pra você. Pode voltar lá, né? Pra continuar o ensaio. Então, é isso. A Igreja Santa Rita de Caça fica na rua dos Fleury, número 3370. Deve começar por volta aí das cinco da tarde. É um espaço bem confortável. Tem cadeiras pro pessoal sentar. E vamos ouvir mais um trechinho aqui da peça. Se eu não te lavar, não terá partes comigo. Já sei. Não lava só os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Quem já se banhou, sai limpo e puro. Mas não todos. E aí um outro momento também importante, né? Que é essa questão do lava-pés. Também um outro momento importante de Jesus com os apóstolos. Então, quem quiser conferir a peça hoje, a partir das cinco da tarde, na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Mirassol, Sandro. Bacana. Muito especial, realmente. Como eu disse, é uma mensagem de fé, de esperança, né? De amor, de humildade, como a gente tá vendo ali no lava-pés, né? Então, é importante as pessoas prestigiarem. Tenho certeza que todos aí de Mirassol, até de cidades vizinhas, vão conferir. É um dia de reflexão, realmente. Essa sexta-feira a gente refletiu por que a gente tá aqui, qual o motivo da gente estar aqui, como a gente deve lidar com as questões humanas que hoje, né? Infelizmente, a gente tá vivenciando tanta violência, tantos casos de corrupção, de as pessoas com famílias deterioradas. Então, é importante essa reflexão. Vamos dando sequência? Muito obrigado, viu, Joyce? Parabéns aí a toda a equipe, todos os atores, né? Todo mundo que prepara ali o figurino. Realmente vai ser uma apresentação especial lá em Mirassol. Ah, o pessoal mandou um pedido aqui. Lá em Olímpia também vai ter Paixão de Cristo. Vou lá conferir também, junto com a minha família, lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, 29 de março, às seis e meia da noite, tá bom? Paixão de Cristo vai ser encenada lá na cidade de Olímpia também. Um abraço, estarei aí junto com vocês. Pra onde a gente vai agora? Ah, olha só, Santa Fé do Sul, cidade aqui da nossa região, trouxe ou levou para o Brasil um prêmio mundial. É, trouxe, né? Trouxe, porque veio de fora, hein? Vem de fora, o pessoal tá importante. O município, que é considerado um dos maiores polos de pescados do país, recebeu o primeiro lugar na Feira Internacional de Comercialização e Tecnologia do Pescado em São Paulo. O prato inovador foi a coxinha de tilápia. Não provei, mas falaram que é uma delícia. Vamos ver. Santa Fé do Sul, cidade do interior de São Paulo, que tem 30 mil habitantes, e é um dos maiores polos de pescado do país. O pH das águas do município favorece a criação de tilápia, que virou o prato típico oficial do município. Dona dessa empresa, que produz o peixe em Santa Fé do Sul, a Sônia teve a brilhante ideia de juntar a maciez da tilápia com a crocância de um salgado frito. Foi assim que surgiu a coxinha de tilápia. O sucesso do prato ultrapassou o território da pequena cidade e ganhou reconhecimento mundial. É uma alegria muito grande, né? Nós somos uma estância turística e a cada vez que a gente pode, com o nosso produto, fortalecer o nome da nossa cidade, mostrar um pouco do potencial da nossa cidade, que é uma cidade tão linda, turística, com tanta beleza natural, e ainda com atrativos culturais e ainda agora com culinária. A competição internacional envolveu países do mundo todo, em outubro do ano passado, na Feira Internacional de Comercialização e Tecnologia do Pescado, em São Paulo. Originalidade, sustentabilidade e embalagem foram os critérios analisados pelos organizadores. O anúncio do troféu de primeiro lugar ao Prato Brasileiro foi uma surpresa mais que agradável. Foi maravilhoso. É a coroação de todo um esforço, de todo um trabalho, da gente que é uma indústria familiar, de um produto que é originalmente brasileiro, porque o produto era inovação, e não tem um conservante, um aditivo, é produto com gosto de mãe, tempero de mãe. A massa é a base de mandioquinha. Ela leva leite, temperos e caldo da tilápia. O tempo para a fritura é igual de uma conchinha convencional, cerca de quatro minutinhos. O recheio é a mistura da tilápia com tomate, cebola, azeitona e temperos a gosto. Então chegou a hora da gente provar, sentir o sabor, né Sônia, da coxinha número um, a vencedora do prêmio. Vamos lá então? É muito gostosa mesmo e agora nós vamos até o centro da cidade de Santa Fé do Sul, para fechar com chave de ouro e saber o que a população acha da famosa coxinha de tilápia. Nós registramos a reação das pessoas ao comerem o salgado que ficou famoso. Muito boa. E você? Sim. Não tem nem o que falar. Essa coxinha aqui é feita na cidade de Santa Fé do Sul e ela foi vencedora de um prêmio de originalidade e inovação. Tá aprovada a coxinha? Tá, tá aprovada. Maravilhosa, amei, recomendo. Sabor diferente, é gostoso sim, é uma delícia, não é ruim. Eu nunca tinha comido coxinha de peixe, primeira vez. Agora o plano é inovar mais uma vez em 2024, para trazer outro prêmio e fazer com que Santa Fé do Sul leve o nome do Brasil para o mundo todo. Com certeza eu vou estar buscando essa premiação, buscando trazer o prêmio para Santa Fé do Sul, para a nossa região, para todos os pescadores, todos os peixeiros do Brasil, né? Para que a gente possa ter essa honra novamente. Ô Carla, esse era o momento, estava esperando a porta abrir aqui, esse é o momento que entra aqui o garçom trazendo a coxinha para o apresentador provar, Carla. Nossa editora-chefe aqui, cadê a coxinha? Vem? Não? Ah, o Lucas comeu tudo lá? Ó, parece muito boa. Ô Carla, vamos dar um jeito de achar uma coxinha dessa aí para a gente provar. Hum, ficamos na vontade, as lombrigas estão brigando aqui no estômago, meu Deus do céu, parece ser muito boa. Bom, eu gosto de peixe, então coxinha acaba combinando, né? Nada contra coxinha tradicional de frango, né? De carne, mas maravilha. Ó, agora nós vamos aos destaques do programa da Mira de hoje, a partir das seis e meia da noite. É isso mesmo, minha gente, eu estou aqui para te convidar, hoje à noite, às 18h30, eu vou fazer um filé de tilápia com molho de iogurte no Gastronomira que você vai amar, facinho, facinho. Tem também o destino cultural e os erros da semana para você se divertir e dar muita risada. Então, anota aí que eu estou chegando, hein? Hoje, às 18h30, eu te espero. Maravilha! Maravilha! Não perca, então, o programa da Mira, aqui no SBT Interior, seis e meia da noite. Agora é as mensagens, vamos lá, vamos tentar falar algumas. Fatminha, aniversário de Alcides e Aparecido. Parabéns, hein? Felicidades aí para os dois. Que maravilha! Marilda de Catanduva, boa tarde, Sandro. Amei o TBT teu de ontem, magrinho, é? Ótimo final de semana, feliz Páscoa. Sou a Marilda Rocha de Catanduva, postei lá no Instagram. Quem quiser conferir, é só entrar lá, tá bom? Nick e GF. Esse é meu irmão mais novo, o Rafael, ele tem nove anos de idade e sempre me acompanha para ver os programas. Valeu! Um abraço para vocês! Rosângela Rose de Araçatuba, do bairro São José, querendo mandar um feliz aniversário para a minha netinha, Ana Lívia. Hoje ela faz três aninhos. Parabéns, que felicidade, hein? Marta de Birigui. Sandro, esse é o Luan. É, a gente viu aqui. Maravilha, mostra de novo isso. Tem espaço. Quem mais está com a gente também? Ó, Elisângela de Araçatuba, né? Mandando beijo para a neta Alice, está fazendo um aninho. Mandar um alô para a Ana Lúcia Pastri, mãe do Léo, que é meu fã lá de Novo Horizonte, também está com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela companhia. Uma e três, acabou! Vamos almoçar agora, galera! Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, reflexão, fé em Deus, hein? Vamos lá? Ó, segunda-feira a gente está de volta ao vivo a partir das onze e meia da manhã. Uma feliz Páscoa para todas as famílias, tá bom? Fiquem com Deus! Tchau, gente! Bom final de semana!